No ar No sorrindo, lenha na fogueira Longe da cidade Eu quero ver o sol do amanhecer Me despedir da lua com você Com você, os dias são tão naturais Sem querer, o mundo fica lá pra trás E saber que tudo em volta fica em paz E traz a lua outra vez Lua, reflete o brilho no sereno Noite dos apaixonados Que saudade Lembrar das estrelas no sorrindo Lenha na fogueira longe da cidade Eu quero ver o sol do amanhecer Me despedir da lua com você Com você, os dias são tão naturais Sem querer, o mundo fica lá pra trás E saber que tudo em volta fica em paz E traz a lua outra vez Com você, os dias são tão naturais Sem querer, o mundo fica lá pra trás E saber que tudo em volta fica em paz E traz a lua outra vez A lua outra vez A lua outra vez Noite dos apaixonados Noite dos apaixonados Que saudade Lembrar das estrelas no sorrindo Lenha na fogueira longe da cidade Eu quero ver o sol do amanhecer Me despedir da lua com você E aí